Olá turminha, tudo bem com vocês? Quinta-feira, preparado para mais uma atividade? Vamos lá, vamos começar com a nossa oração. Papai do céu, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada por estarmos aqui com vida, com saúde, com disposição para mais uma atividade. Nos abençoe durante este dia, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pegue o seu cartaz com alfabeto e hoje nós vamos aprender uma letrinha. Sabe que letrinha? A letrinha B. Então nós vamos circular no cartaz A letrinha B. Olha só. Essa é a letrinha B. Um tracinho, um barrigão e outro barrigão. Olha só, se você der uma olhadinha aqui, quantas letras B nós temos. E B? Quais são as palavras que começam, que você sabe que começa com a letra B? Você sabe me falar uma palavrinha? Hum? Hum, isso mesmo. Nós temos bala. Olha a letrinha B. Nós temos borboleta. Nós temos bola. Olha a letrinha B. Nós temos baleia. Nós temos boné. Nós temos bigode. Nós temos bailarina. E eu também tenho aqui, botão. Com certeza, você deve saber outras palavras que começam com a letrinha B. Não é verdade? E nós vamos treinar a nossa letrinha B. Olha só. Nós temos quatro tipos de letrinha B. A 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 letrinha B só. Um pauzinho, um barrigão e o outro barrigão. E a nossa atividade de hoje, vocês vão pegar uma folha. Olha só. Primeiro, vocês vão colocar o nome. Isso. Aí, vai pedir pra mamãe colocar dois tipos de letra B. Essa daqui é a maiúscula e a minúscula. Esse tipo é que você encontra nas revistas, nos livros, jornais, bom? Letra de forma, letra bastão. E aí, o que vocês vão fazer? Vão colocar a letrinha aqui, pra você saber a letrinha que nós aprendemos esse dia. Vão deixar um quadradinho e vocês vão desenhar três coisas que comecem com a letra B. Eu desenhei aqui uma borboleta, um boné e um botão. Depois, vocês vão procurar em revistas as letrinhas B, do tamanho das cores que vocês quiserem, que vocês vão encontrar. Olha aqui, ó. Vocês vão colar as letrinhas B que você encontrar. Aí, a mamãe vai dividir a folha assim, ó. Um, dois, três, quatro. E a mamãe vai fazer primeiro, vai colocar um pontilhado. Olha só, pontilhado da letrinha B. E vocês vão passar por cima, olha só. Um pauzinho, um barrigão e o outro barrigão. Depois, um pauzinho, um barrigão e o outro barrigão. Um pauzinho, um barrigão e o outro barrigão. Que letra é essa mesmo? Um pauzinho, um barrigão e o outro barrigão. E depois, no espacinho que sobrar, você vai fazer sozinho com o seu lápis. Olha só. O pauzinho, um barrigão e o outro barrigão. Um pauzinho, um barrigão e o outro barrigão. E você vai fazer em todos os espaços. Combinado? Treinando a letrinha B. Nós temos um nome também. Na nossa escola, nós temos um amiguinho, menos um, né? Que começa com a letra B. Olha só. B de Bernardo. Né? Se vocês estão com saudade dos Bernardos? Nós temos vários Bernardos na escola, não é verdade? Então, hoje a atividade é sobre a letrinha B. E amanhã, sexta-feira, dia de brinquedo, nós vamos confeccionar um brinquedo, um quebra-cabeça. Então, você vai precisar de uma imagem. Você pode pegar de uma revista ou você pode imprimir um desenho e você pode pintar ou até mesmo imprimir ele colorido. Do tamanho que você quiser. Uma caixa de papelão, cola, tesoura e durex transparente. Ok? Então, amanhã, sexta-feira. Tô esperando por vocês. Um beijo!